Os policiais da delegacia ante o sequestro chegaram até o cativeiro, uma casa em um sítio em Mariporã, na Grande São Paulo. Era aqui que o grupo mantinha as vítimas enquanto negociava a liberação com parentes. A polícia chegou até o local depois de investigar o sequestro envolvendo um casal que voltava de Bertioga para São Paulo de carro, quando foi abordado por três veículos no meio de uma rodovia. Durante uma troca de cativeiro da Atena, o marido conseguiu pular do carro dos criminosos em movimento e fugiu. Só que a esposa ficou ainda em poder dos sequestradores. Eles usaram o celular dela para ligar para o marido e pedir 80 mil reais pelo resgate. Ela foi libertada quatro dias depois, segundo a polícia, sem que o casal pagasse nada. Aí o caso chegou ao conhecimento da decisão de sequestro, a gente começou a investigar. Alguns dias depois, a vítima do sexo feminino foi colocada em liberdade. Quase três meses depois, a polícia localizou os criminosos. Sete participaram do sequestro. Eles foram encontrados na zona leste de São Paulo, na divisa com Guarulhos. Essa quadrilha de sequestradores que usam a violência contra as vítimas. Isso é impressionante o que eles fazem. Eles aterrorizam as vítimas. Hoje, quem vai para a cadeia são eles. Dos sete, um já estava preso por sequestro seguido de roubo. A maioria já tem passagem pela polícia. De acordo com os investigadores, o grupo teria feito outras vítimas. Quando colocar, a gente comparar com os boletins e ocorrências que a gente tem, e chamar as vítimas aqui, eu acredito que vão ser mais de 20 casos. As duas vítimas abordadas na estrada pediram para que a polícia localizasse os cachorros da família, que também estavam no carro quando o casal foi sequestrado. Um dos cães acabou localizado e será entregue às vítimas. Nós obtivemos a informação agora que um dos cachorros está na casa de um dos parentes dos presos, dos nossos investigados.